Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais um vídeo de dicas, análise, estatística e informação para ajudar todos vocês nessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco. Para você que não conhece o Rei do Pitaco, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar o aplicativo celular Android e iOS. Lembrando sempre que o aplicativo é gratuito, você não precisa pagar nada, tanto para baixar quanto para jogar. Você pode jogar na forma gratuita ou então na forma paga dentro do jogo e de qualquer forma você concorre a dinheiro e prêmios dentro do Rei do Pitaco, combinado? Para você que não conhece ainda algumas funcionalidades dentro do jogo, temos também uma playlist com vários tutoriais ensinando você o beabá de como jogar o Rei do Pitaco, o link também está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá então começar com as dicas dessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, lembrando sempre que o mercado fecha 10 minutos antes da primeira partida da rodada e aí fica muito fácil para a gente descobrir quais são algumas prováveis escalações da rodada, dessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, combinado? Eu vou começar aqui com alguns jogos, já fazendo análise de jogos, aquele mesmo esquema de sempre, a gente faz uma análise dos jogos da rodada aqui, uma passada ali, um pincelzinho ali bem rapidinho sobre os principais jogos, trago algumas informações, algumas estatísticas para ajudar vocês a desenvolverem uma estratégia, a melhorar a estratégia de vocês para essa próxima rodada e depois a gente vai para a parte de indicações de jogadores aqui para ajudá-los a mitarem nessa rodada. Lembrando sempre, galera, a gente tem um grupo lá no Telegram, o link também está aqui na descrição desse vídeo, a gente leva mais dicas, mais informações, mais conteúdos rodada a rodada para ajudar vocês a mitarem e também ganhar dinheiro e serem lucrativos dentro do Rei do Pitaco. Então o link do nosso grupo no Telegram está aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos começar falando aqui dos jogos? Vamos falar aqui do primeiro jogo, talvez o jogo mais visado para essa rodada do Rei do Pitaco, que é Volta Redonda e Botafogo, dez minutos antes do fechamento do mercado, da primeira partida dessa rodada. Vou falar um pouquinho sobre o Volta Redonda, muita gente vai escalar esse time com peso nessa rodada, a grande maioria vai, mas eu vejo que nem todos têm tanto conhecimento sobre a equipe. Então a gente fez um trabalho de estudo, viu alguns jogos, algumas estatísticas bem legais, bem interessantes desse time e a gente vai indicar aqui alguns jogadores pontuais aí que a gente identificou que podem ser boas opções nesse jogo contra o Botafogo. Então vou falar um pouquinho sobre o Volta Redonda, era o segundo colocado no Campeonato Carioca, está atrás só do Flamengo, vem fazendo uma campanha muito boa, muito boa mesmo, são seis vitórias, dentro dessas vitórias venceu o Vasco, venceu o Fluminense, empatou com o Madureira que até então era uma sensação também do Campeonato Carioca, só perdeu por Resende, mas ali foi uma coisa bem fora da curva ali. A equipe vem jogando bem, quase que dois jogos por jogo, uma média, uma estatística bem interessante, é o quarto time que mais finaliza no Campeonato Carioca, é o líder em desarmes dentro do Campeonato Carioca, é o segundo melhor ataque e é o segundo também que faz mais faltas, mas é um time muito interessante, tem alguns destaques individuais, tem uma forma coletiva muito interessante de jogar, é um time que vem de três vitórias seguidas, nos últimos três jogos fez nove gols, ou seja, três gols em cada jogo, vende quatro jogos sofrendo gol principalmente, a gente vai pegar e sofreu gols para Resende, para Boa Vista, mas eu vejo que é um time que tem chance de segurar SG nessa rodada, até porque o Botafogo vem com algumas mudanças no seu time, então já vem Sembabi, vai vir com algumas mudanças que a gente vai comentar mais para frente nesse vídeo aqui, mas eu vejo que o Volta Redonda tem sim condições de vencer o Botafogo, lembrando que já venceu Vasco, já venceu Fluminense, é uma equipe que vem jogando muito bem e tem como grande destaque o Aleph Manga, aproveitar até mandar um abraço para ele aí, que eu tenho certeza que ele vai estar assistindo esse vídeo aí, ele que virou nosso seguidor aí, depois a gente indicar ele, falar um pouquinho sobre ele nos stories durante toda a semana, o cara ele é a gente boa demais, comentem lá as fotos que ele publica, sigam ele, que é um cara muito firmeza, um cara muito gente boa, nos últimos três jogos ele fez seis gols, cara, então dos nove gols que ele tem dentro do campeonato, desculpa, dos últimos gols que ele fez no campeonato carioca, seis foram os últimos três jogos, então um grande destaque porque ele é um cara que pontua com diversos scouts, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas eu vejo que o Bota Arredonda pelo que vem jogando, pelo que vem produzindo dentro do campeonato carioca, tem sim condições de vencer o Botafogo, que eu vou falar um pouquinho dele agora, que é uma equipe que está um pouco inconsistente ainda nessa temporada de 2021, na temporada de 2021. É uma equipe que tem oito em oito jogos, venceu apenas dois, venceu o Resende e o Nova Iguaçu, cinco empates, é uma das equipes que mais empatou dentro do campeonato carioca, inclusive empatou com o vice-lanterna Bangu, com a portuguesa, com o Vasco e perdeu só para o Flamengo, apenas uma derrota, mas é uma equipe que tem muito empate, oscila muito rodada após rodada, você não vê ele mantendo uma consistência ali dentro do campeonato carioca, oito gols marcados, uma média muito baixa de gols marcados e seis sofridos. no início do campeonato ele começou relativamente bem, nas três primeiras rodadas o Botafogo não sofreu gols, porém nos últimos jogos o Botafogo vem cedendo muito, é uma equipe que tem jogado cada vez menos, é uma equipe que não consegue uma regularidade, apesar de ter alguns jogadores individualmente falando interessantes para o Rei do Pitaco, para a gente poder escalar. porém, você foi analisar a equipe como um todo, uma equipe que está baixa, está baixa da expectativa, muita dificuldade de fazer gols, nos últimos três jogos marcou, mas tem, nos últimos três jogos marcou gols, mas tem muita dificuldade e sofreu muito contra o Nova Iguaçu, para quem teve a oportunidade de assistir o jogo, ou pelo menos nos melhores momentos, viu que a equipe sofreu muito, cedeu muito espaço, muitos problemas de marcação e só conseguiu a vitória no último minuto de jogo, quase que no último minuto, nos minutos finais ali, a equipe conseguiu virar a partida, ainda com a ajuda dos jogadores reservas, nem os titulares não conseguiram fazer, ter um bom desempenho dentro desse jogo. E aí, nesse jogo aqui, Volta Redonda e Botafogo, eu vejo que o Botafogo tem uma leve vantagem contra o Botafogo, se a gente for analisar. Contra equipes de médio e topo da tabela, o Botafogo está conseguindo conquistar bons resultados. Já o Botafogo está oscilando bastante, consegue um resultado bom contra uma equipe grande, ou na outra rodada, contra uma equipe de médio, parte de baixo da tabela, está tendo dificuldades. Então, vejo que com isso, mas outras informações que eu vou trazendo para vocês aqui ao longo desse vídeo, eu vejo que o Volta Redonda é favorito contra o Botafogo. Só não consigo ver um favoritismo para segurar SG, mas para a vitória eu vejo que o Volta Redonda é favorito. Fluminense e Nova Iguaçu. Aqui está um jogo bem interessante. Fluminense tem quatro vitórias no Campeonato Carioca, é o quarto colocado. Venceu o Flamengo, o Mangu, o Boa Vista e o Macaé. Tem um empate contra o Vasco da Gama e, porém, tem três derrotas. Dessas três derrotas, duas foram logo no início do campeonato, quando o time ainda estava jogando com um time reserva, um time misto, um time bem com bastante garotos ali no início do campeonato. É uma equipe que tem 12 gols marcados, um nome interessante, porém sofreu bastante, nove gols, mas a maioria desses gols foram no início do campeonato. É a equipe que tem o melhor aproveitamento em desarmes do Campeonato Carioca. Então, é um lado bem interessante no Campeonato Carioca e ainda por cima que o Fluminense tem jogadores muito bons em critérios de desarme. Para quem lembra, no Campeonato Brasileiro, tanto no Cartola quanto no Rio de Pitaco, os jogadores de desarme do Fluminense destacaram muito e nesse Campeonato Carioca não tem sido diferente. E é o time que comete menos faltas. Então, você tem um time que comete pouquíssimas faltas e tem um alto índice de aproveitamento em desarme. Então, eu vejo que o Fluminense pode se dar bem nesse critério de desarme. O time titular só perdeu para o Volta Redonda, mas aí era a volta do time titular. Alguns jogadores ainda sem ritmo, perdeu para o Volta Redonda. A Volta Redonda estava jogando muito bem, ainda continua jogando muito bem no Campeonato Carioca. Porém, o Fluminense, depois desse jogo, começou a melhorar bastante. Empatou com o Vasco e venceu o Macaé. Ah, venceu o Macaé, que é a lanterna do Campeonato Carioca. Mas ele venceu e convenceu. Jogou muito bem. Então, eu vejo que o Fluminense é um time bem organizado. Está melhorando, joga pós-jogo. O Fred e o Nenês estão jogando muito bem, muito bem mesmo. Estão produzindo não só individualmente, mas também coletivamente para toda a equipe. É uma equipe que trabalha muito bem a bola. A defesa ainda é um ponto falho que precisa melhorar. Mas eu vejo que com a volta do Lucas Claro, a tendência é melhorar. Aí vai ser Nino e o Lucas Claro na defesa. E o time que eu estou identificando que nos últimos jogos, o sistema defensivo está recuando bastante. Principalmente no segundo tempo. Não dá para saber ainda se é por conta de falta de ritmo, se está ainda faltando ritmo para os jogadores. É quase que uma pré-temporada, pensando na Libertadores. Mas eu vejo que o sistema defensivo do Fluminense tem cometido algumas poucas falhas, vamos chamar assim. Aí eu vejo que é um ponto que o Fluminense precisa melhorar. Se não, vai tomar gol do Nova Iguaçu. Eu vejo que pode tomar gol do Nova Iguaçu. Que eu vou falar um pouquinho. É um time que em oito jogos tem três vitórias. Venciam nada mais, nada menos que o Flamengo, o Botafogo e o... Principalmente no Flamengo e o Botafogo. Tem três empates contra a Madureira, Vasco e Portuguesa. Porém tem duas derrotas. E duas derrotas que a gente tem que olhar com muito detalhe. Que foi contra o Boa Vista e principalmente contra o Macaé. Principalmente contra o Macaé. É uma equipe que tem oito jogos, tem dez gols marcados, dez gols sofridos. Tem dois SGs. Mas é uma equipe que oscila bastante dentro do Campeonato Carioca. Ora faz boa partida, ora faz uma partida abaixo, bem abaixo de esperada. Mas é uma equipe que está causando ali um pouquinho de dificuldades para os grandes dentro do Campeonato Carioca. É um time que tem um contra-ataque muito rápido. Sempre pelos lados, força muito pelos lados. O Fluminense principalmente contra o Volta Redonda sofreu muito pelos lados do campo. Então vejo que o Nova Iguaçu pode explorar muito essa estratégia. Utilizando ali as costas tanto do Calegari quanto do Egídio. Que a tendência é ser o Egídio lateral esquerdo. Então o Nova Iguaçu eu vejo que pode explorar muito. E é um time que cara, ele cruza muito para a área. Cruza bastante. E sempre utilizando a referência do seu principal atacante ali. Então é um time que tem que tomar bastante cuidado. É um time muito rápido contra-ataque. É uma equipe que pode levar perigo para o Fluminense. Então aqui Fluminense e Nova Iguaçu. Eu vejo que o Fluminense é favorito a vencer. Tem chance de segurar SG. Mas o Nova Iguaçu é uma equipe traiçoeira. Vamos chamar assim. Uma equipe que consegue tirar SG de algumas equipes ali. Inclusive tem vitórias bastante expressivas no Campeonato Carioca. Principalmente contra Flamengo e Botafogo. Mas eu vejo que o Fluminense é favoritaço para esse jogo. Favoritaço não, mas tem chance de vencer. Vamos falar do clássico mineiro. Caxias e Grêmio, gente. Não vale para essa rodada no Rei do Pitaco. Está aparecendo aqui. Mas não vai valer. Até porque o Grêmio jogou nessa última sexta-feira. Ontem. Mas eu vejo que o jogo vai ser remarcado. E não tem nada definida. Mas está aparecendo aqui. Vamos falar do clássico mineiro. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cara, um clássico bem interessante. A última vitória do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Foi em 2019. Faz dois anos. Foi na Copa do Brasil ainda. Quando eles se enfrentaram. Foi a última vitória. Mas era um outro cenário. Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro tem uma vitória. O Atlético Mineiro tem três. E um empate entre essas equipes. Mas muita coisa mudou nesse período. Nesse meio tempo. Então, o Cruzeiro perdeu diversos jogadores naquela época. Mudou de técnico diversas vezes. Foi rebaixado. E o Atlético Mineiro tinha um time interessante. E aí, do último ano para cá. Uma equipe que se reforçou muito. Está se reforçando cada vez mais. Para poder bater de frente realmente contra Flamengo. Contra Grêmio. Contra Palmeiras. E aí, você vê que o elenco do Atlético Mineiro. Ele está resolvendo alguns jogos que começam a ficar difíceis dentro do campeonato mineiro. E o Atlético Mineiro, com a força do seu elenco, consegue resolver partidas. Para quem assistiu o clássico contra o América Mineiro. Pôde ver que o jogo não estava fácil. Porém, o banco ajudou a resolver o jogo. Então, o Atlético Mineiro não fez uma grande partida. Foi uma partida bastante equilibrada. Mas, os reservas e os reforços do Atlético Mineiro se sobressairam. É um jogo que marca muito o ataque contra a defesa. O melhor ataque contra a melhor defesa no Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro tem 20 gols marcados em 8 jogos. É quase que 2,5 gols por jogo. Já o Cruzeiro tem apenas 3 gols sofridos. É uma equipe que tem 5 SGs conquistados dentro do Campeonato Mineiro. Em vez de 3 SGs seguidos. Porém, o Cruzeiro tem um detalhe bem interessante. Das 4 vitórias que ele tem no Campeonato Mineiro, 3 foram contra equipes a partir de baixo da tabela. É uma equipe muito inconsistente. É uma equipe que cria muitas chances de gol. Finaliza muito para gol. Mas, a conversão em gol é muito baixa. É muito baixa. Aliás, a conversão também em acerto na finalização é muito baixa. Você pega geralmente os melhores momentos dos jogos do Cruzeiro. Estou falando só dos melhores momentos. Você vê muita finalização. Porém, para fora. Ou é desviada. Ou a finalização que é bloqueada. E não chega nem no gol. Então, o Cruzeiro tem um sério problema em aproveitamento e finalização. É um problema muito grave. Porque se o Cruzeiro tivesse, pelo menos, convertido metade dessas finalizações. Estaria em uma situação bem confortável dentro do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro, cara. Uma equipe muito inconsistente. Vive de altos e baixos dentro do Campeonato Mineiro. Ainda não está convencendo. Apesar da posição. É terceiro colocado. Porém, o futebol que está apresentando dentro de campo não convence ainda. Pelo menos para mim, não está convencendo. Já o Atlético Mineiro. Cara, oito jogos. Sete vitórias. Inclusive, venceu o América Mineiro, como eu comentei. A força do elenco é muito forte. A única derrota foi contra a Caldense. Mas a Caldense é uma equipe que vem constantemente atrapalhando a vida dos grandes do Campeonato Mineiro. Então, venceu o América Mineiro. Venceu o Atlético Mineiro. Então, a Caldense é uma equipe que é um ponto fora da curva. É um time muito bem organizado. Uma equipe que também deu trabalho para o Vasco da Gama na Copa do Brasil. Mas, cara, o Atlético Mineiro tem 87% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Sete vitórias em oito jogos. Apenas cinco gols sofridos em oito jogos. É uma equipe que vem jogando muito. É a equipe que mais finaliza para gol no Campeonato Mineiro. É a equipe que mais desarma no Campeonato Mineiro. É líder. Só perdeu para a Caldense, como eu comentei com vocês. E em oito jogos tem quatro SG's no Campeonato Mineiro. E uma média de dois gols e meio por jogo. É clássico, sim. É um jogo clássico. É sempre um jogo equilibrado. Mas, eu vejo que o Atlético Mineiro é super favorito para esse clássico contra o Cruzeiro. Infelizmente, no atual cenário, existe um desequilíbrio muito grande entre essas duas equipes. E eu vejo que o Atlético Mineiro é favorito a marcar gols. E mais para frente, eu vou falar se é favorito ou não para segurar esse G. Até porque é um jogo muito clássico. O Atlético Mineiro é favorito a fazer gols. Mesmo com o Cruzeiro tendo uma defesa muito forte. Mas, eu vejo que até mesmo para o SG, acho que o Atlético Mineiro consegue segurar o SG. Eu achei que consegue. Porém, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Quem é que deve jogar e não no Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro vai ter algumas mudanças para essa partida. E aí, o último jogo válido aqui para essa rodada no Rei do Pitaco. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo é um jogo que é válido pela Supercopa do Brasil. Mas, o Rei do Pitaco colocou dentro dos estaduais. Até porque colocou substituindo o jogo Caxias e Grêmio. A tendência era ser um jogo à parte, um campeonato à parte. Mas, o Rei do Pitaco colocou ali dentro dos estaduais. Até porque para substituir uma partida que estava saindo. Cara, falar de Flamengo e Palmeiras aqui. São as duas equipes que mais se destacaram na temporada passada. E aí, nesse início de temporada, as duas equipes vêm reforçando cada vez mais a forma como eles jogam. O Palmeiras tem pouquíssimos jogos nessa temporada. Tem muito mais jogos no Campeonato Paulista. Fez um jogo no meio de semana agora contra o Defensa e Justiça pela final da Recopa Sul-Americana. E o Flamengo, o time titular, jogou apenas dois jogos nessa temporada. Que foi o 3x0 contra o Bangu, o 5x1 contra o Boa Vista. Porém, a equipe voltou jogando muito bem. Uma intensidade muito alta. As férias que esses jogadores ganharam fizeram muito bem. Porque alguns jogadores que estavam apresentando cansaço, uma pequena queda técnica, voltaram e muito bem. Tudo bem que é jogo de Campeonato Carioca. É um nível bem abaixo de um Campeonato de nível nacional, internacional. Mas é muito bom para a gente ver o que esses jogadores, como eles estão fisicamente, o que eles estão conseguindo produzir. Eu vejo Campeonato Estadual muito mais para isso. Então, para você ver como está o nível desses jogadores, para ver como eles vão chegar no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estão um pouquinho abaixo ainda, mas eu vejo que ainda vão melhorar nesse início de temporada. Que é no caso o Isla e o Everton Ribeiro. Estão um pouquinho abaixo, até porque os demais companheiros de equipe estão jogando muito acima. Mas o nível é muito alto mesmo, dentro do Campeonato Carioca. O time todo está muito bem. E a intensidade que o Flamengo está impondo nos jogos é do início ao fim. Você não vê o time tirando o pé na metade do segundo tempo, no final do segundo tempo. O time está sempre buscando marcar gols. sempre querendo agredir o adversário, marcando, desarmando no campo de ataque. Então, o Flamengo voltou muito bem e aproveitou muito bem essas férias. Já o Palmeiras, nos últimos cinco jogos nessa temporada, são três vitórias, dois empates. O time tem dois SGs conquistados e sofreu apenas quatro gols nos últimos cinco jogos. Mas tem dez gols marcados, é um número bastante interessante. E é um time muito letal, o Palmeiras. É um time muito perigoso. Ele pode jogar de diversas formas, mas a forma que mais causa estrago nos seus adversários é quando ele joga na base do contra-ataque. Que aí o forte, o time explora muito os lados de campo, explora muito a velocidade dos seus pontos, principalmente o Rony, que viveu uma fase muito boa na temporada passada e nessa temporada também está jogando muito bem. O Palmeiras deve ter a volta do Gabriel Menino. Muita gente na imprensa está falando sobre o Felipe Melo, os problemas que ele teve, principalmente contra o Defensa e Justiça. Mas o Palmeiras, é lógico, ele vai se reforçar ainda mais defensivamente para esse jogo contra o Flamengo. Se jogar como jogou contra o Defensa e Justiça, vai sofrer muito. E aí o Palmeiras tem a volta do Gabriel Menino para essa partida. Ele já está até em Brasília, junto com toda a delegação. E aí o Palmeiras acho que vai se reforçar ainda mais na parte defensiva. E aí vai ter aquele jogo, o Palmeiras querendo propor jogo e o Palmeiras explorando muito e muito contra-ataque, que é o forte das duas equipes. Um propor jogo e o outro explorar muito contra-ataque. Aqui eu vejo um leve favoritismo para o Flamengo contra o Palmeiras. Até porque o Palmeiras eu vejo que ele estava evoluindo, mas era uma equipe muito mista no campeonato estadual. Contra o Defensa e Justiça fez um jogo ali que eu vejo que poderia ter jogado um pouquinho mais, mas sofreu contra uma equipe emergente no futebol sul-americano. Uma equipe que tem jogado muito bem no Defensa e Justiça. Vem causado aí muito trabalho para as equipes grandes, principalmente do Campeonato Argentino. E algumas equipes aqui até mesmo do Brasil, como São Paulo, por exemplo. Como o Vasco da Gama. Então é uma equipe que foi campeã, não foi por acaso, da Copa Sul-Americana. Mas o Palmeiras teve problemas. Teve problemas contra o Defensa e Justiça. E o Flamengo não dá para a gente falar muito, até porque são dois jogos aí do time titular. Mas é uma equipe que, cara, do meio para frente, a gente está acompanhando no Campeonato Carioca. São jogadores que, cara, podem resolver a partida a qualquer momento. O Diego e o Gerson, que são volantes nessa equipe, estão jogando muito bem. Estão jogando muito bem, estão participando até de jogadas ofensivas. Estão produzindo pontos com jogadas ofensivas, esses dois jogadores. E aí do meio para frente, o quarteto do ataque dispensa comentário. São jogadores muito acima da média que podem resolver uma partida a qualquer momento. É só tocar para o lado, que sempre vai ter algum companheiro bem posicionado que vai concluir para o gol. Então aqui eu vejo o Flamengo com um leve favoritismo nesse duelo entre Flamengo e Palmeiras. Mas é um jogo que ali é 51 a 49. É um equilíbrio muito, muito apertado ali. Não dá para você cravar muito ali. Eu vejo que não dá para cravar muitas fichas no Flamengo. Mas eu vejo que vai ser um jogo bastante equilibrado. E aí, gente, os favoritos, na minha opinião, a fazerem gols nessa rodada. Eu coloco primeiro o Atlético Mineiro, pela produção ofensiva. Um time que está produzindo muito. Teve uma pequena queda ali contra a Caldense. Mas é uma equipe que produz muito, produz muito. Até mesmo contra o América Mineiro, que tem um sistema defensivo muito forte. A equipe conseguiu produzir. Segundo lugar eu coloco o Fluminense. O time titular que voltou a jogar agora, voltou a jogar muito bem. Está produzindo bem. Rodada após rodada está melhorando, está evoluindo. O Flamengo, principalmente pela parte ofensiva do time. O quarteto de frente. Eu vejo que pode resolver uma partida a qualquer momento. E aí eu coloco aqui como uma quarta força, volta redonda. Eu vejo que é um time que está jogando muito bem. Está produzindo muito no Campeonato Carioca. Ofensivamente, defensivamente tem se destacado bastante. Eu vejo que é um time favorito que a gente pode apostar em algumas peças nessa rodada. E SG, o SG que eu vejo que são os mais prováveis de acontecer nessa rodada, é o do Fluminense. Acho que o Fluminense está evoluindo rodada a rodada, como eu comentei com vocês. É uma equipe que tem que tomar bastante cuidado, principalmente na parte defensiva. Mas tem a volta do Lucas Claro, que vai entrar no lugar do Frazan ou então do Matheus Ferraz. Então, uma equipe que vai ganhar mais um reforço importantíssimo no sistema defensivo. O Atlético Mineiro eu vejo que pode segurar SG, até mais pela produtividade ofensiva do Cruzeiro ser muito abaixo. Como eu comentei com vocês, é uma equipe que finaliza muito, mas tem um aproveitamento muito baixo. E em terceiro lugar eu coloco o Volta Redonda. Acho que ele tem chance de segurar SG contra o Botafogo, até porque o Botafogo vem com mudanças. Além de estar sem o Matheus Babi para essa rodada. Notícias aí com base no que saiu nessa sexta-feira, ontem, nos principais sites de esportes. Então, eu vejo que o Volta Redonda tem chance de segurar SG nessa rodada. Um SG ali para apostar numa liga grande. Eu vejo que uma liga grande você pode apostar, por exemplo, no Palmeiras e também no Flamengo. Se você for colocar ali no multi-entrada, eu acho que vale a pena fechar uma zaga ali entre essas duas equipes. É um jogo que eu vejo que vai ter pouquíssimos gols. Na minha opinião, o Flamengo é favorito, mas eu vejo que é um jogo de poucos gols. E eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acho que vale a pena numa sala grande você fechar uma zaga do Palmeiras ou do Flamengo no Rio do Pitaco. Beleza? Então, eu fiz aqui uma análise da rodada. Trouxe aqui algumas opções... Algumas opções não, aqui algumas análises, algumas boas opções de ataque e defesa. Vamos lá começar então com as dicas de jogadores. Vou começar aqui para o goleiro. Deu, uma aguinha, né? Preciso. Vamos lá então para goleiros. Bem, não temos tantos goleiros assim. Mas eu destaco aqui dois goleiros aqui mais seguros para essa rodada. Você que não quer arriscar tanto com goleiro, eu tenho duas opções seguras de goleiro para essa rodada. O primeiro é o Marcos Felipe, do Fluminense. É um goleiro que tem pontuando muito bem dentro do Campeonato Carioca. Eu vejo que contra o Nova Iguaçu ele tem chance de segurar esse G e também pontuar com defesa simples, né? Eu vou abrir aqui as últimas estatísticas dele. Aqui também não tem todos os jogos dele dentro do Campeonato Carioca. Mas é um goleiro que, cara, está sendo regular. Todo jogo ele está fazendo pelo menos duas, três defesas simples para o jogo. É um goleiro bem regular. Um cara, vejam aqui, é um goleiro que já tem defesa de pênalti. É um cara que está pontuando com defesa simples. É um goleiro bem seguro. Eu vejo que contra o Nova Iguaçu, principalmente com a volta do Lucas Claro na zaga, eu vejo que o Fluminense tem chance de segurar esse G. E tem um outro goleiro aqui que eu quero destacar, que é o goleiro Andrei do Volta Redonda. Então, é um goleiro que tem mais defesa simples no Campeonato Carioca. Ele tem uma média de quatro defesas simples por jogo. É uma média muito alta, bem interessante. Então, por jogo ali, é porque aqui no Rei do Pitaco ele vai ser a estreia dele dentro do jogo. Mas se ele estivesse participando desde o início do Campeonato Carioca no Rei do Pitaco, ele teria uma média de quatro defesas por jogo. É muita coisa. Ele tem uma média de praticamente seis pontos por jogo, mais ou menos. Vamos arredondar assim. Não vou contar os gols sofridos, mas por volta de quatro a seis pontos por jogo. Então, é um goleiro bem interessante, porque eu vejo que pouquíssimas pessoas vão olhar para ele. Eu vejo que para uma liga mais segura, eu acho que é uma boa opção para essa rodada. Uma liga dobronada, se você quiser jogar, acho que vale a pena colocar o Andrei, goleiro do Volta Redonda. É um goleiro bem interessante. Os números dele, as estatísticas dele jogam bem a favor a ele. É uma pena que ele não está disponível em todas as rodadas, mas é um goleiro muito interessante para essa rodada. Então, falei aqui de goleiros seguros. Vou aproveitar e também falar aqui goleiros que são mais apostinhas, né? Aproveitar que já está nessa tela aberta. Um goleiro que eu vejo que pode ser uma opção muito interessante é o Fábio do Cruzeiro. Vou até abrir aqui ele, para comentar melhor. É um cara que está fazendo pelo menos três pontos toda a rodada no Campeonato Mineiro. Tem alguns jogos que não foram válidos para o Campeonato Mineiro. Então, um, dois, três, faltam aqui outras rodadas. Mas, cara, é um goleiro assim que está fazendo, cara, toda a rodada ele está fazendo pelo menos duas, três defesas por jogo. E aí, ele está garantindo os três pontinhos ali, mesmo sem SG. Então, um goleiro bastante interessante que deve ser muito exigido nesse clássico contra o Atlético Mineiro. Ainda não negativou. Vê se você for pegar as rodadas que não valeram pontos no Rei do Pitaco. Inclusive, a última, acho que foi contra Tom Benci. Ele segurou SG e defendeu o pênalti. Então, um goleiro bastante seguro dentro do Campeonato Mineiro. É um goleiro que pode ser interessante para essa rodada. Você quer jogar numa liga grande. Acho que vale a pena colocar um Fábio do Cruzeiro. O Douglas do Botafogo. Eu falei muito do Volta Redonda, mas acho que o Douglas do Botafogo também pode ser uma boa opção. É o terceiro goleiro com mais defesa simples no Campeonato Carioca. Ele ainda não negativou nos jogos válidos dentro do Rei do Pitaco. Então, é um goleiro bem interessante também. Eu vejo que ele vai ser bastante exigido contra o Volta Redonda. Vai ter muita finalização para cima dele. E é um goleiro que, cara, está sendo bastante irregular. Estou gostando bastante dele. O único jogo que ele negativou foi contra o Nova Iguaçu. Mas a postura do Nova Iguaçu foi bem diferente contra o Botafogo. O Botafogo dominou a partida. E aí, o Nova Iguaçu praticamente quase nem conseguiu finalizar no alvo contra o Botafogo. E depois sofreu a virada. Mas é um goleiro que está pontuando bem. Aí, várias rodadas dentro do Rei do Pitaco. Eu vejo que ele pode fazer, sim, uma boa pontuação nessa rodada. Tem potencial. E tem o Everton do Palmeiras, né? Que não tem tanta estatística. Mas é um cara que tem salvado e muito a pele do Palmeiras. O Palmeiras tem conquistado bons resultados nessa temporada. Com ele em campo, deve-se muito a ele. Ele está salvando bastante. A defesa do Palmeiras, em um determinado momento da temporada passada, era uma defesa muito segura. A bola quase que nem chegava nele. Depois de alguns jogos, foi passando o tempo, ele foi começando a ser mais exigido. Mais exigido. Para quem joga cartola lembra que ele começou a fazer algumas defesas difíceis. Uma, duas, três por jogo. Começou a ir até uma média ali durante algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Na reta final, ele começou a pontuar com uma, duas defesas difíceis. Não era muito natural dele. Se a gente for pegar, analisar toda a temporada. E ele tem cada vez mais aparecido no time do Palmeiras. Tem cada vez mais ganho destaque. Isso é um ponto de atenção. Porém, para o rei do pitaco, para você colocar numa liga grande, eu vejo interessante o Everton. O Diego Alves não vejo tanto assim. Até porque o Palmeiras não deve finalizar tanto a gol. Deve explorar muito o contra-ataque. E aí, se o Palmeiras fizer, por exemplo, um gol no início da partida, dificilmente o Palmeiras vai continuar agredindo o Flamengo. Ele vai se segurar e vai explorar muito o contra-ataque. Então, esses aqui são os goleiros principais que eu vejo para essa rodada. Fábio, o Everton, Douglas. E também eu posso colocar até o Everton, goleiro do Atlético Mineiro. Vejo que ele também tem um potencial bom para essa rodada. Vai pegar o Cruzeiro. Como eu comentei com vocês, o Cruzeiro não tem um aproveitamento tão bom em finalizações. Mas o Everton pode ser um goleiro interessante para um SG. E talvez fazer defesa simples. Contra o América Mineiro, ele sofreu um gol, porém conseguiu fazer quatro pontos ali com três defesas simples dentro do rito Pitaco. Então, os principais goleiros para essa rodada, na minha opinião, Marcos Felipe, do Fluminense, e Andrei, do Volta Redonda. Correndo por fora, eu colocaria a Fábio do Cruzeiro, o Everton do Palmeiras, o Douglas do Botafogo, e o Everson do Atlético Mineiro. Mas aí, se eu for colocar e elencar os principais goleiros, na minha opinião, para essa rodada, eu colocaria Marcos Felipe, Andrei, colocaria também o Everton do Palmeiras, com uma aposta, acho que é interessante, e o Fábio do Cruzeiro. Acho que eles têm potencial para fazer uma boa pontuação nessa rodada. Vamos para zagueiros logo de cara? Porque zagueiro não tem muito por onde fugir. O Júnior Alonso, acho que é o principal zagueiro para essa rodada, mesmo sendo um clássico, tirando, lógico, os zagueiros do Fluminense, mas acho que o Júnior Alonso é uma boa opção, vai pegar um ataque do Cruzeiro que é muito fraco, muito fraco mesmo, como eu comentei com vocês, aproveitamento e finalização baixo, o Cruzeiro tem uma grande dificuldade nas jogadas ofensivas, de concluir, de criação, e eu vejo que o Júnior Alonso pode ser um grande destaque nesse jogo, até porque ele é o líder em desarme do Atlético Mineiro dentro do Campeonato Mineiro, e é um cara que pode pontuar com finalização, ele tem sido destacado nos últimos jogos pela equipe do Atlético Mineiro. Outros zagueiros aqui, os zagueiros do Fluminense, claro, o Nino vai pegar um Volta Redonda, que é o terceiro time que mais cede desarmes do Campeonato Carioca, e ele é um cara que a gente conhece o histórico dele, ele pode pontuar bem com desarme nessa partida, e também tem a volta do Lucas Clara, então eu vejo que são dois zagueiros também bem interessantes para essa rodada, pensando em zagueiros seguros, seguros para essa rodada. Outros zagueiros aqui que eu destaco, aí para uma liga grande, que pode ser um diferencial para essa rodada, eu destaco o Heitor, zagueiro aqui do Volta Redonda, é um zagueiro bem interessante, que pode pontuar bem com desarme, com finalização, nos últimos jogos ele tem se destacado pela equipe do Volta Redonda com desarmes, então ele tem uma média bem interessante nos últimos jogos, dentro do Volta Redonda, até mesmo contra o Fluminense, ele se destacou bastante, é um cara que pode chegar também ao campo de ataque. O Juvan, zagueiro do Botafogo, vou falar um pouquinho dele aqui, mesmo não colocando o Botafogo como favorito, mas ele é um zagueiro bastante interessante, ele é aquele mesmo do Atlético Goianiense, na temporada passada, não olhem tanto para as pontuações dele, mas é um zagueiro muito bom na bola aérea, muito bom na bola aérea, aqui não tem todos os jogos que ele disputou pelo Botafogo, mas é um cara que leva muito perigo na bola aérea adversária, e o Volta Redonda tem um problema gravíssimo de jogadas de bola aérea, contra o Fluminense ele sofreu muito, se não me engano o Fluminense, os dois gols do Fluminense foram de bola aérea, foram de bola aérea, fora outras finalizações de cabeça que o Fluminense deu, que levaram muito perigo para o Volta Redonda, e o Volta Redonda tem muitos problemas nessa parte defensiva, na parte ali de bola aérea, e o Juvan é um cara que vai muito bem nesse critério, e ele pode se destacar nessa próxima rodada, mesmo ele tendo uma pontuação baixa, mas é um cara que pode levar perigo para a defesa do Volta Redonda. Outros zagueiros aqui, para apostar, acho que não tem nem tanta aposta, mas é um zagueiro que está como dúvida até o momento aqui no Rei do Pitaco, que é o Igor Rabelo, ele tem se destacado principalmente na finalização da bola aérea, já tem dois gols marcados no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, é um cara que tem se destacado bastante, bastante mesmo, até em questão de posicionamento, de desarme, o cara parece que está jogando, parece que essa temporada pode ser a dele, mas aí é o Campeonato Mineiro. Aqui já tem dois gols marcados, o cara que está pontuando com desarme, está pontuando com finalização, com falta sofrida, com desarme nem tanto, mas também está pontuando um jogo ou outro ali, e pode ser uma boa opção também para essa rodada, principalmente em uma liga grande, acho que pode ser um diferencial. O Cruzeiro que tem três zagueiros ali como dúvida para essa rodada. E outro zagueiro que eu quero destacar aqui, aliás, são dois, eles se enfrentam, é lógico que você já não vai colocar os dois, mas são dois zagueiros ali que têm números bem interessantes ao seu favor. Um é o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, é um cara que faz pouquíssimas faltas, pontua bem com desarme, é um cara que tem um bom tempo de bola, é um cara que faz pouquíssimas faltas como eu comentei, e aí pontua com desarme, pode pontuar com interceptação, é um cara que tem um bom passe, uma boa antecipação, lembrando que o Palmeiras não vai jogar com o Luiz Adriano, deve jogar com o Breno Lopes no ataque, isso se não jogar com o Willian, tentar colocar o Willian centralizado, mas acho difícil, ou então o Palmeiras pode jogar com o Rony centralizado, e o Gabriel Verón numa ponta, ou então até o Wesley, mas eu vejo que o Rodrigo Caio pode ser um diferencial em uma liga grande, acho que pode ser uma boa opção. E temos também o Gustavo Gomes, que a gente conhece ele muito bem, é um cara muito forte na bola aérea, muito forte na bola aérea, é um cara que desarma, está cometendo pouquíssimas faltas nessa temporada, pode ser um zagueiro interessante ali para uma liga grande, e também o zagueiro do Palmeiras. Então, os zagueiros aqui, Júnior Alonso, um destaque, aqui eu vejo que mesmo um clássico ele pode se destacar, temos a dupla de zaga, Nino e Lucas Claro do Fluminense, e aí correndo por fora, eu trouxe aqui o Heitor, zagueiro do Volta Redonda, que é um zagueiro que tem se destacado na última rodada, é um zagueiro bem interessante, bem interessante, acho que vocês vão assistir nesse jogo contra o Botafogo, ele vai se destacar bastante. Do outro lado do jogo tem o Juvan, o zagueiro do Botafogo, que é um cara que se destaca principalmente na bola aérea, ele é um cara bem interessante ali, que vai duelar contra o Volta Redonda, que tem um sistema defensivo, que sofre muito com jogadas de bola aérea. E aí eu trouxe aqui alguns outros nomes, como o Rodrigo Caio Gustavo Gomes e o Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Vamos para meias? Desculpa aí, gente, estou com um pouquinho de fome aí. Deu uma larica agora no meio do vídeo. Mas vamos que vamos. Vamos lá então para meias. Cara, meias tem muita opção boa. Opção boa segura e opção boa de aposta. Então essa rodada está muito legal para meia. Eu vou começar com os meias mais seguros, tá? Os meias... Ah, não, desculpa, eu acabei pulando. Não vou falar de meia, não. Vou falar de laterais, acabei pulando. Vou falar de laterais então. Cara, Guilherme Arana, cara que nos últimos jogos, ele começou um pouquinho mais tímido quando o Cuca chegou. Não estava subindo tanto o ataque. A gente até comentou em outros vídeos aqui para tomar um pouquinho de cuidado com o Guilherme Arana. Ele pode estar fazendo uma função diferente daquilo que ele fazia com o Sampaoli. Mas o Cuca, ele percebeu que o Atlético Mineiro está um pouquinho manjado em algumas jogadas. E ele começou a soltar um pouquinho mais o Arana. Então, ele voltou a flutuar pelo meio campo, voltou a flutuar ali mais a entrada da área, mais centralizado. Então, ele está participando bastante, pelo menos, nesses últimos jogos com desarme, com finalização, fez gol, dando passe para a finalização. Então, um cara que está começando a voltar a atuar como ele atuava antigamente. Então, o Guilherme Arana, eu vejo que é uma boa opção para essa rodada. Contra o Cruzeiro, que deve ali jogar muito defensivamente, deve se segurar. Eu vejo que não deve tentar bater de frente com o Atlético Mineiro, porque se ele tentar fazer isso, ele vai ser muito prejudicado, o Cruzeiro. O Atlético Mineiro tem um contra-ataque muito rápido, é muito veloz, consegue definir muito bem as jogadas que cria. Então, eu vejo que o Atlético Cruzeiro vai jogar mais equado. E aí, o Atlético Mineiro vai soltar alguns jogadores. E o Guilherme Arana é um deles. A dúvida aqui do Atlético Mineiro, está em dúvida ainda quem vai jogar do outro lado, se é Guga ou Mariano. Eu acredito que deu a jogar o Mariano, até porque o Mariano está desempenhando um pouquinho melhor do que o Guga. Mas aqui eu vejo que o Guilherme Arana é uma ótima opção para essa rodada, até porque é um cara que a gente já tem um histórico, já sabe a importância dele para a equipe do Atlético Mineiro, um dos principais laterais do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Então, o Arana eu vejo que é uma boa opção. Temos o Calegari, o Calegari voltou bem, voltou bem, depois as férias, as férias fez muito bem para ele. A reta final de Campeonato Brasileiro para ele não foi tão boa, onde teve partidas que ele praticamente não pontuava com desarme, não pontuava com desarme. Mas aqui no Rio do Pitaco só conta uma partida dele no Campeonato Carioca. Mas eu fui puxar outras estatísticas dele. Nos últimos três jogos, o Calegari, ele deu quatro finalizações, quatro assistências para finalização e fez seis desarmes. nos últimos três jogos. Ou seja, dois desarmes por jogo, mais ou menos, uma finalização por jogo, e ali quase que um passe-chave, um passe decisivo por jogo. Então, o cara que está voltando a jogar bem, o cara que é muito importante para essa equipe, que tem muito potencial para pontuar bem com desarme nessa rodada. Então, o Calegari é um cara bem seguro para a gente poder apostar. Apostar não, escalar. E aí, tem outro cara aqui que ele faz uma estreia, que é do Volta Redonda também, que é o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, cara, ele tem se destacado muito no Campeonato Carioca. Nos últimos três jogos, ele fez 12 desarmes, uma média de quatro desarmes por jogo. O cara está pontuando muito com desarme, lógico que se valesse para a Rio do Pitaco. Mas é um cara que está se destacando muito no time do Volta Redonda pelo lado do campo. Então, nos últimos três jogos, ele fez 12 desarmes. É um cara que está pontuando com finalização, nem tanto, está um pouquinho tímido, mas se der espaço, ele finaliza, bate mesmo para o gol. E é um cara que também está dando assistência para a finalização. Então, um desarme que, uma lateral que está jogando bem, não só defensivamente, mas também ofensivamente. Então, o Luiz Paulo pode ser um cara diferencial para o seu time. Um lateral bem interessante, bem interessante para quem não conhece. É um cara ali que eu posso destacar. Entre ele e o Oliveira, destaco mais o Luiz Paulo, até porque ele está desempenhando muito bem, não só o Campeonato Carioca todo, mas principalmente nos últimos jogos. É um cara que a gente tem que ficar de olho. E se ele ficar disponível nas próximas rodadas no Campeonato Carioca, vale a pena a gente escalar ele porque é um cara que está sendo bem regular pela equipe do Volta Redonda. Como eu comentei com vocês, muita gente vai fechar a Volta Redonda, vai colocar muitos caras na Volta Redonda, mas não são todos que se destacam. São algumas peças específicas ali que vêm jogando muito bem no Campeonato Carioca. Bem, esses aqui são os laterais seguros. Eu vou aproveitar já também e falar aqui algumas apostinhas interessantes para ligas grandes. Eu coloco o Jonathan. O Jonathan do Botafogo, por mais que ele encara ali o Voltaço, mas eu vejo que ele é um cara interessante. Um cara interessante, um cara que está chegando muito na linha de fundo, um cara que não está só se destacando na parte defensiva, mas ofensivamente o cara está começando a se destacar. Aqui tem alguns... Se a gente for olhar aqui os scouts dele, ele está sempre pontuando com o desarme, sempre, sempre. Com finalização ele deu uma parada, deu uma pequena queda, ele também tem finalização bloqueada, deu uma pequena queda, mas é um cara que está cada vez mais participativo, ele está cada vez mais chegando ao campo de ataque. É um cara que pode se destacar na parte defensiva com o desarme contra o Voltaço. Então, eu acho que uma apostinha nele, eu acho que é interessante para essa rodada. Ele tem chance de pontuar também com finalização, chegar na linha de fundo, pontuar com finalização e também com assistência. Então, uma apostinha ali, pode ser o Jonathan do Botafogo, o cara que também está pontuando com passe para finalização dos últimos jogos, tem se destacado nisso. E aí, tem outro lateral que eu posso destacar aqui para vocês, que é o Felipe Luiz do Flamengo. É um cara que, pelo menos nesses jogos que ele esteve disputando no Campeonato Carioca, ele tem se apresentado de uma forma um pouquinho diferente que a gente viu na última rodada. É lógico que ele não deve subir tanto ao ataque, deve ser um pouquinho mais tímido contra o Palmeiras, mas ele, com certeza, vai subir um pouco ao ataque. E quando ele está subindo ao ataque, ele está criando boas oportunidades de gol, dando passe para a finalização. É um cara que está finalizando para gol, isso é bastante interessante, e também está pontuando com o desarme. Então, é um cara que pode ser interessante contra o Palmeiras. É lógico que a gente tem que ver as prováveis escalações definidas para esse jogo, mas o Felipe Luiz pode ser interessante. E outra apostinha também, eu vejo que pode ser o Vinha, o Vinha do Palmeiras. É um lateral que a gente conhece muito bem o histórico dele. Ele não começou tão bem a temporada, está um pouquinho abaixo, mas ele vai encarar, bater de frente ali, por exemplo, com o Isla, lateral do Flamengo. Isso se não jogar o Mateuzinho. O Mateuzinho está relacionado, ele volta para esse jogo. E também com o Diego, então ele pode se pontuar com o desarme nessa partida, já que ele vai estar ali batendo de frente, principalmente com esses dois jogadores. E também com o Everton Ribeiro, um cara que é bom no drible, é um cara ágil, mas também que cede desarme para o lateral, então quem está jogando naquela região. Então, os principais laterais para essa rodada que eu vejo, na minha opinião, são o Guilherme Arana, o Calegari, e eu incluiria também o Luiz Paulo, do Volta Redonda, como boas opções de laterais, laterais mais seguros para essa rodada. E apostinhas, eu poderia colocar o Jonathan, o Felipe, o Jonathan do Botafogo, o Felipe Luiz, do Flamengo, e o Matias Vinha, do Palmeiras. Tem outros laterais aqui, mas eu vejo que não são tão interessantes para essa rodada, principalmente falando. Muita gente vai perguntar, por exemplo, do Raul Cáceres, mas eu não vejo ele tão irregular, e eu vejo que não há partida tão boa para ele, do Cruzeiro. Ah, mas ele tem chance de pontuar bem com o desarme, mas eu acho muito arriscado colocar ele num clássico, onde a equipe dele, principalmente, não é tão favorita para essa rodada. Vamos então, aqui já falei de goleiro, zagueiro, lateral, vamos para meias. Como eu comento aqui, vocês têm muita opção de meia, bom para essa rodada. Eu vou começar falando o primeiro aqui dele, eu vejo que, para a minha opinião, é a principal opção de meia para essa rodada, que é o Nenê, meia do Fluminense. Cara, ele está jogando um absurdo, absurdo, que esse cara voltou a jogar. Aqui no Rei do Pitaco, só tem uma partida válida, mas se a gente for pegar os últimos três jogos dele ali, são doze finalizações por gol. Doze, o cara está finalizando muito, uma média de quatro finalizações por jogo, passes para a finalização, dez, dez passes para a finalização dos últimos três jogos. Ele está dando pelo menos três passes por jogo. Lembrando que na estreia dele contra o Volta Redonda, do Campeonato Carioca, ele deu sete passes para a finalização. É muita coisa, foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil. além disso, também está batendo falta muito bem, fez gol de falta no Campeonato Carioca, deu assistência para gol. Então, o cara que está jogando muito, muito bem, eu vejo que contra o Nova Iguaçu, ele, cara, não tem o que deixar de fora. Se você for jogar uma liga dobro ou nada, ele é uma boa opção, assim como o companheiro de equipe dele, o Iago Felipe. O Iago Felipe, cara, é... é um deboche o que ele está jogando. É um deboche o que ele está jogando. É incrível o que ele está jogando. Nos últimos três jogos, ele fez dezesseis desarmes. Dezesseis desarmes nos últimos três jogos. É muita coisa para um meia. Nos jogos válidos no Reito e Pitaco, são apenas sete desarmes aqui, mas ele fez dezesseis desarmes nos últimos três jogos. Além disso, ele tem um gol marcado também no Campeonato Carioca, mas ele também, quando ele sobe ao ataque, ele também está participando um pouco nas jogadas ofensivas nos últimos três jogos. Ele deu três passes para a finalização. Então, é um cara que pode desempenhar muito bem, pode pontuar muito bem nessa rodada. Se você for jogar uma liga dobronada nessa rodada, no Reito e Pitaco, o Iago Felipe é uma boa opção, porque ele tem sido um cara bastante regular, um cara bastante consistente, e vai pegar uma equipe que cede desarmes para adversário. Para quem não assistiu a análise que a gente fez, dos confrontos, eu falei bastante aí sobre isso, sobre a possibilidade do Fluminense pontuar muito bem com o Desarmes nas últimas, nessa rodada contra o Nova Iguaçu. Eu confundo o Nova Iguaçu com o Volta Redonda, não sei porquê. O terceiro meio aqui, vamos abrir, cadê ele aqui? Está para cima, está para baixo, está para baixo, está para cima, cadê ele? Está aqui para baixo. Então, o que é o Nacho Fernandes? Incrível o que esse cara está jogando, o impacto dele no time do Atlético Mineiro. Incrível. Em mais de 50% dos gols do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, tiveram participação do Nacho Fernandes. Fora isso, oito finalizações, passe para a finalização, o cara já tem três gols do Campeonato Mineiro, inclusive um gol de falta, tem assistência, o cara está pontuando com finalização, está pontuando com falta sofrida, então o cara que é referência do time, não tem como as principais jogadas de ataque do Atlético Mineiro passam por ele, e ele, cara, é disparado, tem que estar no seu time, porque o cara é muito regular. Se tem um cara que está sendo regular nesse início de temporada, e assim, se a gente for pegar, lógico, um recorte grande de jogos, aqui no Rio do Pitaco só tem dois, esse cara é o Nacho Fernandes. Inclusive, para você que não segue a gente no Instagram, siga lá, está o link aqui embaixo, está até aparecendo aqui embaixo, aqui no vídeo. A gente está postando todas as rodadas, até mesmo rodadas que não valem para o Rio do Pitaco, a gente está postando as estatísticas dos jogadores, as principais estatísticas, principalmente aquelas que poucas pessoas veem para o Rio do Pitaco. Então, além dos gols e uma assistência que ele tem no Campeonato Mineiro, tem também aquelas estatísticas que não aparecem, então um passo para a finalização, que a culpa não é dele, se o cara não fez gol, se ele está apontando com outros scouts, então a gente está sempre de olho nisso, trazendo aqui para vocês, tá? Outro bom meio para essa rodada, eita que travou o aplicativo do Rio do Pitaco, deixa eu reiniciar aqui o meu aplicativo, que travou o feio, eita bastião, travou o feio aqui o meu aplicativo, vamos lá então, deixa eu reiniciar o meu aplicativo aqui do Rio do Pitaco, que travou o feio, estou até preocupado, porque ele travou o feio aqui, travou bonito, deixa eu fechar aqui, vamos abrir de novo aqui, o Rio do Pitaco, opa, cliquei errado aqui, enquanto isso, já vou falando aqui, algumas boas opções, para a gente poder escalar nessa rodada, como Arrascaeta, eu acho que mesmo sendo um jogo complicado para ele, eu acho que pode ser um bom jogo, para a gente poder ficar de olho e escalar ele, porque cara, ele é o cara que cria tudo, as principais jogadas de ataque, do Flamengo, passam pelos pés do Arrascaeta, é incrível que ele está jogando nesse início de temporada, Anderson, mas campeonato carioca, não conta, é um campeonato com nível muito inferior, agora ele vai pegar o Palmeiras, que é um time que está no nível igual, ou então está muito igual, ou então um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas cara, o Arrascaeta, para quem lembra, no campeonato brasileiro, na reta final, ele junto com o Gabigol, foi super decisivo, jogo fácil, jogo difícil, o cara estava jogando muito, e nos três jogos que ele tem no campeonato carioca, ele tem dez finalizações, nos últimos três jogos, dez finalizações, e dezoito, dezoito passes, para a finalização, é muita coisa, o que o Arrascaeta, está produzindo para esse time do Flamengo, então ele, eu vejo que é uma boa opção, para uma liga mais segura, acho que vale a pena colocar ele, eu colocaria ele, com uma quarta boa opção de meia, para essa rodada, então até mesmo terceira, você pode colocar um Nenê, o Nath, o Arrascaeta, numa dobronada, ou então colocar um 4-4-2, com o Iago Felipe, eu vejo que essas são, as quatro melhores opções, para você poder colocar, numa liga mais segura, numa dobronada, dentro do Rei do Pitaco, apostinhas, vamos lá para apostinhas aqui, apostinhas aí, dos dois lados, dos jogos, que nós temos para essa rodada, ele não está aparecendo, como provável aqui, mas eu vejo que o Gabriel Menino, pode ser um cara interessante, para essa rodada, ele está como dúvida, ainda aqui no Rei do Pitaco, mas eu vejo que ele pode ser um cara, bastante interessante ali, para essa rodada, até porque é um cara que, pontua com finalização, um cara que também, pode cobrar a bola parada, e um cara que pontua, muito bem com o Desarme, então nos últimos jogos, que ele fez pelo Palmeiras, ele está voltando agora, de lesão, mas nos últimos jogos, que ele fez pelo Palmeiras, ele se destacou, principalmente nesses scouts, finalização e Desarme, tem feito ali, 4 ou 5 pontos ali, por jogo, mas é um cara interessante, para essa rodada também, a gente tem que ficar de olho, nas notícias, que pode ser um cara, que pode surpreender, o Zé Rafael, o Zé Rafael, aqui no campeonato, Paulista tem se destacado, bastante com o Desarme, bastante com o Desarme, na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, se não me engano, ele fez acho que, acho que foi 11 pontos, eu não lembro agora de cabeça, ele fez 11 pontos, destacou muito com finalização, muito com o Desarme, então um cara que, pode surpreender, pode ser titular, nessa final contra o Flamengo, e aí, aproveitando o Flamengo, e o Palmeiras, temos o Diego do Flamengo, um cara que voltou muito bem, voltou muito bem, nessa temporada, um cara que tem sido, tem jogado bem, ele não está jogando tão à frente, ele está jogando um pouquinho, mais ecoado, mas é um cara que, está produzindo, um cara que está produzindo bem, tem duas assistências, do Campeonato Carioca, está apontando, está apontando, está produzindo com passos, para finalização, está finalizando, está um pouquinho tímido ainda, mas é um cara que, pode ser bastante importante, nesse jogo, contra o Palmeiras, porque o Palmeiras, a tendência é que, jogue bastante ecoado, jogue bem atrás, não vai dar espaço, para o Flamengo, vai jogar bem compactado, e esses meios, que jogam um pouquinho, mais atrás, como o Diego, como o Gerson, pode se destacar, com um passe longo, com uma assistência ali, como posso falar, que passa ali, para a linha de marcação, e caia já, direto no pé do Gabigol, direto no pé do Bruno Henrique, então o Diego, pode ser bastante importante, para ajudar o Flamengo, nessa final, contra o Palmeiras, ele pode ser um cara diferente, além do mais, porque ele começou muito bem, essa temporada, é um cara que está se destacando bastante, e pontuando principalmente, com o desarme, dentro do time do Flamengo, um cara que, meio jogando fora de posição, a posição dele é um meia, mais avançado, ele está jogando um pouco mais ecoado, mas ele está marcando bem, ele está desarmando, cometendo poucas faltas, e desarmando na bola, então é um cara que pode surpreender, vamos dar sequência aqui, meia do Botafogo, eu vejo o Felipe Ferreira, eu estou gostando bastante, desse cara, estou gostando bastante, falei dele na última rodada, fez gol aqui, na última ou na penúltima, acho que foi na última, na última ou na penúltima, não lembro agora de cabeça, mas é um cara que, tem se destacado bastante, no Botafogo, e está ganhando cada vez mais espaço, um cara de lado de campo, um cara que joga com o pé trocado, que corta para dentro, e finaliza para gol, é um cara bastante interessante, um cara da bola parada, um cara que gobra escanteio, olho no Felipe Ferreira, que é um cara que pode se destacar, no decorrer do Campeonato Carioca, dentro do Rito Pitaco, nos últimos três jogos, ele está pontuando muito bem, com finalização, fez gol, é um cara que está dando um passe, para finalização, está criando oportunidade de gol, então é um cara para a gente ficar de olho, Felipe Ferreira do Botafogo, o Volta Redonda, como eu comentei, tem chance de segurar a SG, na minha opinião tem, não são grandes, mas tem chance de segurar a SG, mas é um time, que nos últimos jogos, tem sofrido um pouquinho, na parte defensiva, e o Felipe Ferreira, é um cara que eu vejo, acho que na ausência de Babi, e o Marcinho, quem dê dúvida para esse jogo, o Felipe Ferreira, pode se destacar, nessa partida, contra o Volta Redonda, então é um cara interessante, e aí no time do Volta Redonda, é um cara que pouquíssimo, a gente vai olhar, e que na minha opinião, é o principal jogador da equipe, que é o Luciano Naninho, é um cara que tem se destacado bastante, nos últimos jogos do Volta Redonda, se a gente for pegar o recorte, dos últimos jogos, ele tem dois gols marcados, está apontando finalização, está dando passe para a finalização, um cara muito interessante, um cara que está fazendo, uma ótima dupla ali, com o Aleph Manga, então o cara que está jogando bem, está se destacando, nesse time do Volta Redonda, e eu não duvido nada, ele vai aparecer, no Botafogo, no Vasco, na Série B, é um cara bem interessante, um cara que está produzindo, bastante no Campeonato Carioca, e nos últimos jogos também, principalmente a gente pegar, o recorte dos últimos jogos, e contra o Botafogo, eu vejo que ele pode se destacar, nessa rodada, e o último nome que eu trago aqui, de meia que pode se destacar, nessa rodada, deixa eu ver se ele está aqui, ou se ele está como dúvida, eu não lembro agora, acho que ele está como dúvida, ou ainda não está provável, cadê, deixa eu ver aqui, Flamengo e Palmeiras, vamos lá, colocar provável, vamos ver, ele não está aparecendo aqui, mas é um cara para a gente ficar de olho, que é o Gustavo Scarpa, cadê aqui, aqui, Gustavo Scarpa, Gustavo Scarpa, é o cara da bola parada, o cara que tem se destacado, e muito bem no Campeonato Paulista, com finalização, ele está chutando de fora da área, de dentro da área, de média, longa, curta distância, está finalizando bastante, e está dando passe, para a finalização, nos últimos jogos, ele tem se destacado, principalmente por conta disso, para quem lembra, para quem acompanha o Palmeiras, do Campeonato Paulista, viu que ele está se destacando bastante, para quem acompanha a reta final do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, viu que ele também estava se destacando bastante, principalmente na bola parada, então é um cara que pode ser um cara diferente, a gente tem que ficar de olho, ele está ainda como nulo no Rei do Pitaco, mas se ele aparecer, por exemplo, como dúvida, eu acho que vale a pena, principalmente em uma liga grande ali, o Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras, então eu trouxe aqui, os principais meias aqui, para a gente poder escalar nessa rodada, entre apostas, opções seguras, e opções ousadas, para essa rodada, vamos pular agora, para atacantes, para a gente fechar aqui, chegar na nossa reta final, de dicas aqui, para os estaduais, no Rei do Pitaco, bem, atacante, eu vejo que mesmo sendo um jogo difícil, ou não, acho que não tem por que não colocar o Gabigol, o Gabigol voltou muito bem, ele não está jogando mais, tanto fixo, ele está se movimentando bastante, no campo de ataque, e está sofrendo falta, em regiões que ele não costuma sofrer falta, está finalizando para gol, está participativo do jogo, está buscando a bola, está se movimentando, não está aquele cara fixo, últimos três jogos dele, 13 finalizações para gol, 13 é muita coisa, muita coisa, mesmo ele não fazendo gol, na estreia dele no Campeonato Carioca, ele finalizou, se não me engano, foi seis vezes no gol, quatro pontos, sem gols, sem assistência, é um cara que vai jogar, tem tudo para fazer uma boa pontuação, contra o Palmeiras, na final da Recopa, e aí tem algumas outras boas opções interessantes, para essa rodada aqui, temos pelo lado do Fluminense o Fred, o Fred tem se destacado bastante, eu não sei o que vocês tenham achado do Fred, eu tenho gostado bastante dele, nos últimos três jogos, ele fez oito finalizações, oito finalizações, eu não lembro dele fazendo oito finalizações, seguidas no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Carioca, na temporada passada, eu não lembro, eu sei que nesse sistema tático, do Roger Machado, ele tem se destacado bastante, e tem sido bastante útil, para o time do Fluminense, porque ele consegue segurar a marcação, porque é um homem de referência, e aí os homens de lado do Fluminense, os homens de meio, que chegam para o ataque, estão tendo espaço, estão conseguindo dar um passo para o lado, um passo para o outro, uma finalização de média distância, então o Fred tem sido bastante interessante, para esse time do Fluminense, e quando ele não consegue fazer esse corta-luz, então atrair a atenção do sistema defensivo, do time adversário, ele está recebendo a bola, sempre em condição, para poder finalizar para gol, e ele em poucos toques na bola, está conseguindo resolver, está finalizando para gol, está fazendo gol, então gol de cabeça, gol de finalização da entrada da área, do lado da área, então um cara que está sendo bastante interessante, no time do Fluminense, nesse início de temporada, então vejo que o Fred, é assim uma boa opção, para essa rodada contra o Nova Iguaçu, e aí a gente vai falar, do cara que tem sido a sensação, do Campeonato Carioca, que muita gente vai escalar ele, mas tem que escalar mesmo, porque na minha opinião, acho que o Aleph Manga, eu vejo ele nem com uma opção aposta, eu vejo com uma opção real, para essa rodada, a diferença é que, ele não está participando do Rei do Pitaco, desde o início do Campeonato Carioca, porque se ele estivesse participando, do Campeonato Carioca, desde o início, ele teria a média altíssima, uma média altíssima, eu peguei um recorte aqui, ele tem sete gols, no Campeonato Carioca, uma média ali, não vou falar média, eu vou falar só dos últimos jogos, os últimos três jogos, ele fez treze finalizações, três jogos, treze finalizações, mas de quatro finalizações por jogo, e não tem aquela coisa de, ah, ele chutou muito no jogo, no outro chutou nada, não, ele está finalizando em média, quatro vezes no gol mesmo, então o jogo aqui, que eu anotei, ele fez cinco, seis finalizações, é um cara que chuta pra caramba, chuta pra caramba, e outro detalhe, é um cara que, ele ajuda, na construção ofensiva, do Volta Redonda, do Volta Redonda, então ele está dando, ele está dando assistência pra gol, ele está dando assistência pra finalização, nesses três jogos, ele tem nove assistências, pra finalização, é muita coisa, que esse cara está produzindo, e na minha opinião, vale a pena colocar ele, por exemplo, numa dobronada, porque eu repito, muita gente não vai colocar ele, porque não tem, vai colocar ele muito mais, porque é o atireiro do Campeonato Carioca, ponto, mas se for analisar, a fundo, as estatísticas dele, jogo a jogo, contra o Fluminense, ele jogou muito bem, ah, mas o Fluminense, voltando de temporada, não sei o que, mas ele jogou muito bem, ele atuou muito bem, se valesse pontos, para o Rio do Pitaco, ele teria feito, no mínimo, 12 pontos, no mínimo, 12 pontos, ele fez gol, deu passo para a finalização, pontuou, falta sofrida, ele fez, só faltou chover, só faltou chover, o Aleph Manga, na minha opinião, é uma boa opção, de ataque, não dobrou nada, uma liga grande, uma liga média, acho que vale a pena, e aí do ataque do Atlético Mineiro, vamos lá, ataque do Atlético Mineiro, é difícil, é difícil, o Hulk, acho que o Hulk, é válido para uma liga grande, uma liga grande, ele caiu um pouco de produção, nos últimos 3 jogos, são 3 finalizações, para o gol, uma liga grande, vale a pena a aposta, agora, se você for jogar, uma liga pequena, aí, eu acho que, é um pouquinho arriscado, pelo que ele tem jogado, pelo que ele tem apresentado, então, ele está jogando, ele não está conseguindo, fazer a jogada principal dele, que é trazer para dentro, e finalizar para gol, ele não está conseguindo, ele está vindo muito para dentro, e aí, a jogada não está fluindo, então, vejo com o Hulk, por exemplo, esse jogo contra o Cruzeiro, vale a aposta, uma liga grande, vale, agora, uma liga pequena, tem um pé um pouquinho atrás, até porque, do ataque do Atlético Mineiro, eu listaria, o Keno, a principal opção, Keno, atacante do Atlético Mineiro, na minha opinião, é a principal opção, o cara que tem, teve altos e baixos, do Campeonato Mineiro, contra a Caldense, não foi tão bem, mas, nos outros jogos, ele foi bem, finalizando de fora da área, na entrada da área, dando passe, para a finalização, dando assistência, para gol, então, um cara que tem pontuado, muito bem, também tem pontuado, com o Desarme, lembrando sempre, que o time do Kuka, o Atlético Mineiro do Kuka, é diferente, o Atlético Mineiro do Sampaoli, então, ele está cumprindo, uma função diferente, assim como o Arana, assim como outros jogadores, da temporada passada, porém, eu vejo que o Keno, é uma boa opção, do clássico, contra o Cruzeiro, ele caindo pela esquerda, talvez, ele venha um pouquinho, pelo meio, talvez, ele possa inverter lado, pela direita, mas, eu vejo que o Keno, na minha opinião, é a melhor opção de ataque, para essa rodada, então, as melhores opções de ataque, para essa rodada, na minha opinião, são o Gabigol, o Fred, a Lef Manga, e o Keno, essas quatro opções, aqui, eu vejo que são interessantes, apostinhas, para essa rodada, eu vejo o Rony, atacante do Palmeiras, se ele for jogar, de ponta, é uma ótima opção, se ele for jogar, de nove, falso, é também, uma ótima opção, que o cara, muita velocidade, muita finalização, cara, que está toda hora, colocando o companheiro, na cara do gol, para finalizar, contra o Defesa e Justiça, fora o gol, jogou bem, produziu ali, estatísticas, escouts, que poderiam ser convertidos, para pontos, então, o Rony, além disso, nesse início de temporada, ele também tem jogado bem, nos campeonatos, o Matamata, na temporada passada, para quem lembra, ele foi um dos grandes destaques, só não foi eleito o melhor jogador da América, porque o Marinho, só fez, só faltou chover, então, o Rony do Palmeiras, pode ser uma boa, puxando contra-ataque, principalmente, o Palmeiras vai apostar muito nisso, do outro lado, tem o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, que nesse início de temporada, tudo bem, que é o Campeonato Carioca, ele finalizou para gol, mais que o Gabigol, mais que o Gabigol, são 15 finalizações, em 3 jogos, então, o Bruno Henrique, tem se destacado bastante, é um cara que, de velocidade, de drible, que finaliza de dentro, de fora da área, um cara que tem uma impulsão absurda, o cara sobe muito, finaliza de cabeça, então, é um cara bastante interessante, principalmente, para abrir, ajudar a abrir, a zaga do Palmeiras, é uma boa aposta, é, perguntaram no Instagram, sobre o Breno Lopes, ele deve jogar, a gente tem que esperar um pouco, como que vai ser a escalação, do Palmeiras, mas se for a prévia, que está saindo agora, ele vai jogar de falso 9, a de falso 9, eu não gosto muito, gosto mais dele, caindo de lado de campo, onde ele se destacou, no Juventude, e aonde algumas partidas, pelo Palmeiras, nessa temporada, na temporada passada, ele se destacou, então, se ele cair pelo lado do campo, eu acho uma boa opção, uma boa aposta, para essa rodada, abrindo o Lopes, se ele jogar de lado de campo, é uma boa, se jogar de falso 9, eu tenho um pé, um pouquinho atrás, até porque, ele não produziu tanto, quando ele jogou de falso 9, aí, ataque do Atlético Mineiro, temos dois nomes, cadê eles aqui, deixa eu listar aqui, que é o Savarino e o Vargas, deixa eu colocar aqui, eles que estão disputando, uma vaga no time, ah não, não está mais o Savarino, mas o Savarino, a gente tem que ficar atento, que ele pode aparecer, como titular, até porque, o Cuca gostou muito dele, entre o Savarino, e o Hulk, o Cuca gostou mais, do Savarino, até porque ele permanece, ele consegue jogar na ponta, grudar na linha lateral, até a linha de fundo, depois trazer para dentro, já o Hulk não, ele tem mais dificuldade, de jogar, de seguir até a linha de fundo, então, por isso que ele busca, sempre trazer para dentro, então, eu vejo que ele está na dúvida, mas o Savarino, se aparecer como dúvida, é uma boa opção, já o Vargas, eu estou gostando bastante dele, estou gostando bastante dele, não vem todos os jogos dele, aqui disputados, no Rei do Pitaco, apenas três, mas é um cara, que tem feito gols, nos últimos jogos, dois gols, nos últimos jogos, tem pontuado, com finalização, é um cara que está sendo, eu estou gostando mais dele, na era Cuca, do que na era Sampaoli, tudo bem que é início de temporada, mas é um cara, que tem jogado muito bem, tem feito com facão, então, ele vem da ponta, para dentro da área, tem jogado de falso 9, tem jogado muito bem, tem dado assistência, para a finalização, então, é um cara que eu estou gostando, bastante ali, no meio da área, de falso 9, principalmente, que é o Vargas, se você quiser fazer, outro tipo de aposta, para essa rodada, tem uns nomes interessantes aqui, você quer fugir do óbvio, vou jogar uma liga muito grande, uma liga de um real, uma liga gratuita, tem nomes interessantes aqui, o primeiro que eu vou trazer, aqui para vocês, é o Bruno José, atacante do Cruzeiro, um cara de lado de campo, um cara que se movimenta bastante, um cara que tem finalizado, bastante para gol, dentro do Campeonato Mineiro, bastante, deixa eu ver se vai abrir aqui, tem quatro jogos dele, no Campeonato Mineiro, legal, nos últimos três jogos, são oito finalizações, e três assistências, para finalização, então, o cara que, nos últimos jogos, ele jogando pelo lado do campo, quando ele joga no lado do campo, ele está se destacando bastante, então, é um cara que, pode fazer uma bagunça, na zaga do Atlético Mineiro, o Bruno José, nos últimos jogos, ele tem se destacado, tem criado, tem criado, muita oportunidade de gol, para os seus companheiros, então, é um cara bastante interessante, um cara mais de passe, e também finaliza bastante, para o gol, tem o Rafael Sobbs, que é o cara da bola parada, se tiver pena, se tiver falta, principalmente, próximo do gol, ele é quem cobra, muita gente vai se assustar, pelo número de finalizações dele, deixa eu ver se tem aqui, nesse do Rio do Pitaco, mas, a maioria das finalizações, foi feitas em um jogo só, então, aqui, foi simulando contra, o Boa, o Boa Sport, foram cinco finalizações, só nesse jogo, só nesse jogo, mas, era o Boa, a gente comentou aqui, sobre o Boa, uma equipe muito frágil, uma equipe, um sistema defensivo, que dá muito espaço, cede muito espaço, cede muito ponto para o atacante, então, o Rafael Sobbs se destacou, entre esses dois, eu apostaria, por exemplo, no Bruno José, até porque é um cara de velocidade, e a zaga do Atlético Mineiro, a gente entende, que é uma zaga lenta, uma zaga que sofre muito, jogador de velocidade, é uma zaga que, contra jogos grandes, sofreu gol, então, o Bruno José, eu vejo que, pode levar muito mais perigo, para o time do Atlético Mineiro, do que o Rafael Sobbs, mas, são duas boas opções, para essa rodada, vale a pena dobrar? Na minha opinião, não, eu iria com um ou outro, tá? Outra opção interessante aqui, é a do Botafogo, vamos lá, aliás, tem duas para esse jogo aqui, duas opções bem interessantes, ele não está comprovável, mas, está relacionado para o jogo, que é o Marcinho, cara, eu tenho gostado bastante, desse cara, agora que ele está jogando, mais próximo do gol, Marcinho, não vou nem abrir aqui, que eu estou com medo de travar, o aplicativo do Reto Pitaco, mas, é um cara que, nos últimos jogos, tem se destacado, principalmente, com o passe para a finalização, ele está criando, muita oportunidade de gol, para o Botafogo, com o Babi, sem o Babi, sem o Varley, com o Varley, com o Enio, sem o Enio, com o Navarro, sem o Navarro, ele, independente desses caras, ele está criando, é incrível, que ele está criando, ele deu, ele deu oito passos, para a finalização, nos últimos três jogos, do Botafogo, tem, tem, é, jogado bem, tem pontuado também, com o Desarme, é um cara que finaliza pouco, mas é um cara muito mais colaborativo, para a equipe, ele é muito mais construtor, apesar de ele ser um cara, que pode jogar de falso nove, ele também pode jogar, pelos lados do campo, mas o Marcinho, é um cara interessante, que se ele aparecer, como provável, numa liga grande, vale sim, uma aposta no Marcinho, atacante do Botafogo, agora pelo lado do Volta Redonda, além do Aleph Manga, tem um cara aqui, que se chama João Carlos, um cara bastante interessante também, um cara muito participativo, de jogadas, de ataque, do Volta Redonda, um cara que se movimenta bastante, já tem quatro gols marcados, no Campeonato Carioca, ele é vice-artilheiro, do Campeonato Carioca, só está atrás do Aleph Manga, se não me engano, ele nos últimos jogos, está apontando muito bem, com finalização, está criando chance de gol, dando passo para finalização, criando espaço, um cara bem interessante, numa liga grande, vale uma dobra? Acho que vale uma dobra, João Carlos e Aleph Manga, acho que vale uma aposta, uma duplinha ali, uma liga de um real, de dois reais, colocar os dois, porque os dois, são os caras que mais, finalizam para gol, do Volta Redonda, os caras que mais, não passam para finalização, do Volta Redonda, é o artilheiro, e o vice-artilheiro, do Volta Redonda, no Campeonato Carioca, então são dois atacantes, interessantíssimos, para essa rodada, e uma outra apostinha, aqui para fechar, que eu vejo, que vale a pena, para uma liga grande, no rei do pitaco, é o menino Kaique, né Eric, o cara que está, até sendo monitorado, pelo Manchester City, deve para o Manchester City, no meio da temporada, o cara que mal subiu, para o time principal, já deve, já está de saída, já do Fluminense, no último rodada, ele fez gol, está produzindo, está finalizando para gol, está dando passo, para finalização, é um moleque, muito interessante, muito interessante, que acho que vale a pena, numa liga grande, o Kaique, atacante do Fluminense, para você diferenciar, para essa rodada, beleza gente, então aqui eu trouxe, opções de ataque, seguras na minha opinião, Gabigol, Fred do Fluminense, Aleph, Manga do Volta Redondo, e Keno, Atlético Mineiro, entre os atacantes do Atlético Mineiro, eu vejo que o Keno, é o melhor, é a melhor opção, para essa rodada, contra um Cruzeiro, que tem a melhor defesa, porém, não é uma defesa, que passa com segurança, uma defesa, contra equipes, na parte de meio, na parte de topo, de tabela, tem um pouquinho de dificuldade, e principalmente, contra ataques velozes, é uma zaga lenta, principalmente, com o Brock, com o Manuel, agora me fugiu o nome, do outro zagueiro, mas, é uma zaga, que sofre um pouco, com ataques velozes, e o Keno, a gente conhece muito bem, como que, ele joga, é, apostas de ataque, o Rony do Palmeiras, Bruno Henrique do Flamengo, o Breno Lopes do Palmeiras, mas, depende muito, da função, que ele ia fazer, dentro de campo, a dupla de ataque, do Atlético Mineiro, Vargas e Savarino, o Savarino, não aparece nem como dúvida, mas, se aparecer, eu vejo que é uma ótima opção, ele que está, jogando muito, ele quer conseguir, aí, garantir uma vaga, no ataque, no concorrido do ataque, do Atlético Mineiro, para quem quer ser, fugir do óbvio, apostar na apostinha, ali, ah, vou contra os favoritos, tem o Bruno José do Cruzeiro, que eu destaquei, na minha opinião, um cara que está produzindo, muitos nos últimos jogos, não só para ele, mas também para a equipe do Cruzeiro, o Rafael Sobbs, eu acho que não vale a dobra, mas o Rafael Sobbs, se destaca, nas últimas rodadas, e aí, Kaique do Fluminense, Marcinho do Botafogo, e João Carlos, do Volta Redonda, se você gostou desse vídeo, aqui, de dicas aqui, não só deixa seu like, deixa também seu comentário, comente, é bastante importante para a gente, para ajudar, para a gente saber, se vocês estão gostando, desse vídeo, ou não, você que não é inscrito, cara, inscreve-se, ativa o sininho, aqui para você ser, sempre notificado, sobre vídeos, de dicas, para a Rede do Pitaco, e também para o Cartola, já que o Brasileirão, está voltando, então, ativa o sininho, para você ser sempre notificado, e também nos siga, nas outras redes sociais, a gente está sempre postando, dicas, análise, informação, nas outras redes sociais, do Dicas Cartola, e também entre agora, no nosso grupo, do Telegram, entra lá, opa, entra lá, porque a gente também vai postar, algumas outras dicas, além dessas dicas, que a gente colocou, aqui nesse vídeo, dicas, notícias de última hora, estatísticas, informações, tudo, a gente vai trazer para vocês, para vocês poderem imitar, e mandar bem, nessa próxima rodada, do Rei do Pitaco, beleza? Paulistão está voltando, nesse sábado, a gente vai fazer um vídeo, um vídeo um pouquinho mais curto, mais sobre dicas do Paulistão, muita gente gosta, muita gente quer jogar o Paulistão, no Rei do Pitaco, muita novidade, muita coisa acontecendo, nesse intervalo, que nós não tivemos jogos, a gente vai fazer um vídeo, para vocês aí também, de dicas do Paulistão, no Rei do Pitaco, beleza? Forte abraço galera, muito obrigado a todos, por terem assistido o vídeo, por todo mundo que está se inscrevendo, está chegando muita gente nova, agora no canal, e é nós, estamos juntos, forte abraço, e fui!